Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada no canal E hoje gurizada com mais uma Gameplay aqui de Black Ops 3 No canal, eu trouxe todos os 3 mapas Esse aqui é o terceiro vídeo de Black Ops 3 Que eu trago E o terceiro mapa aí Gameplay gravado da beta pelo Charlie Que cedeu a gameplay pra me trazer o vídeo Pra vocês galera Tô meio depressão, tô meio chateado Que eu não pude jogar a beta Na verdade depressão É só brincadeira Mas eu fiquei um pouco chateado Que não pude jogar a beta Nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês O que eu achei Do que eu vi Eu quero saber a opinião de vocês também Então assista até o final E por favor Quem jogou a beta Comente O que eu perguntar aqui Pra gente ver juntos aí O que a gente tá achando do jogo O que pode melhorar E esse tipo de coisa Tá galera Bom, antes eu vou falar mais uma vez Sobre o meu Playstation 4 Que tem uma galera que tá perguntando Bom galera, agora dia 8 Deixa eu só ver Confirmar o mês Porque eu tô muito perdido 8 de setembro Galera Se der tudo certo Eu vou ganhar o Play 4 Tá Então eu vou fazer Eu vou tentar fazer uma unboxing Na real Porque eu não tenho Uma câmera boa Tá galera Meu pai comprou um celular Recentemente E ele não tá mais usando Então eu acabei pegando O celular pra mim Se eu tiver com ele aí Até o dia que eu ganhar Se eu não vender Qualquer coisa do tipo Eu vou ver se eu consigo gravar Um unboxing com ele Eu vou tá com ele Com certeza Então eu vou tentar fazer um unboxing Mas eu não sei se a câmera É muito boa Vou ver o que eu consigo fazer Pra mostrar pra vocês Né cara Porque um Playstation 4 aí Faz tempo que eu tô esperando E nada melhor Do que compartilhar com vocês Esse momento muito bom aí Né cara De ganhar uma coisa Que eu queria há bastante tempo E sobre Black Ops 3 galera Esse dia um cara Me falou no Facebook lá Que eu tinha dado Minha opinião Sem jogar Cara Pode dar muito bem Minha opinião Sem jogar Cara Quando por exemplo Quando tu vai comprar Alguma coisa Que tu não tem dinheiro Pra comprar Tu vai ver o negócio Tu vai ver Se tu gostar Tu vai dar tua opinião Né cara Só tô falando isso Porque Na verdade é um hater Que falou né galera Então eu não perdi meu tempo Mas só pra esclarecer Isso aí Bom galera Eu gostei Bastante do jogo Só que algumas coisas Eu não gostei O que eu gostei O áudio do jogo Tá muito bom Dá pra tu ver claramente Da onde que tá vindo Os inimigos Eu tava assistindo Live do BRKS Edu Cara Na live Dava pra tu escutar Os passos dos caras Da onde que tava vindo O tiro Da onde que tava vindo Os passos Isso é muito bom Isso aí É bom pra quem tem Headset Já que tu investe Num headset Nada melhor Do que tu poder escutar Os passos do jogo É claro que também É uma desvantagem Pra quem não tem headset Mas se eu não me engano Tem um perk também Que te silencia Então acho que não tem Muita diferença nisso Então É só essa minha opinião Né cara Outra coisa Que eu gostei bastante Os mapas também Eu achei os mapas Muito bons Tem um mapa Que o Charlie Falou que parece Com a Nuketal Eu não me lembro como é que é o nome Já trouxe no canal Que é muito parecido Com a Nuketal Tem duas casas nas pontas E tem a área no meio ali O mapa eu acho Que é um pouquinho maior Que a Nuketal É claro Mas lembra muito a Nuketal Os mapas eu gostei também Acho que do que eu gostei Acho que era isso O gráfico também Do jogo tá muito bom Mas isso aí acho que Não precisa nem falar Quem jogou sabe Que o gráfico tá bem bacana A única coisa Que eu não gostei assim Galera Na verdade são duas coisas A primeira É o Time To Kill Pra quem não sabe O que é o Time To Kill É quantos tiros Tu precisa pra morrer Parece que tá morrendo Muito rápido Não sei Daí tem uns que falam Que é a arma Que tá muito forte Ou os que falam Que a vida tá muito baixa Na verdade a vida É sempre 100 Tu tem 100 de vida Então é porque As armas estão muito fortes Então acho que eles Têm que arrumar isso Pra ficar mais estilo Back Ops 2 Tem a galera que jogou Falou que tá muito parecido Mas eu ainda acho Que tá um pouquinho Mais rápido Então acho que eles Podiam deixar um pouco Mais demorado Pra dar um pouquinho Mais tempo de reação Pra o cara Poder jogar Acho que com o tempo De reação É mais bacana Então acho que é isso E outra coisa Que eu não gostei Foi o lag Eu não joguei o jogo Mas pelas gameplays Dá pra ver Que tá muito lag Nesses últimos dias O Charlie me chegou A falar que era Só nos servidores BR Que tava assim Mas na verdade No servidor gringo Também tava Mas no servidor gringo Tava menos É claro Eu acho E tem servidor Era servidor dedicado Que tinha na beta Servidor dedicado E também tinha Servidor hosteado Porque teve Host migration Se pra você Que jogou a beta Não deu Na live que o Charlie fez Acho que deu Um host migration Então quer dizer Que tinha host Sendo hosteado Por player Também Mas o maior problema Mesmo Era os servidores Da América do Sul Que estavam com problemas Espero que eles arrumem isso Do que reclamar Era só isso Que eles arrumassem A conexão É claro E aumentasse um pouquinho O time to kill Que pra mim O jogo tá excelente Galera Eu quero saber de vocês Quem aí Jogou a beta Por favor Deixem nos comentários A opinião de vocês O que vocês gostaram O que vocês não gostaram O que que dá pra mudar O que que vocês acharam Apelão Essas coisas Deixem nos comentários Que talvez pode ser Alguma coisa Que eu me esqueci De falar aqui Mas que eu também Ache que seja certo Por exemplo Alguma coisa que você gostou E eu não falei Ou alguma coisa Que você não gostou Que eu também não falei aqui Então é muito importante Que você deixe O seu comentário Aí embaixo Pra nós ter uma Uma relação legal Discutir a situação Eu vou responder vocês Como vocês sabem Que eu sempre tento Responder bastante E essa semana Como eu falei Não teve vídeo ontem Então eu vou ver Se eu consigo postar Bastante vídeo Aqui agora No final da semana Esse vídeo aqui Vai estar saindo Na quarta-feira Já saiu um vídeo Hoje de manhã De dica de classe Se você não viu Dê uma conferida Aí no canal Beleza Então no mais Era isso galera Eu vou me despedindo Por aqui Mas se você gostar Já sabe né galera Like Favorito para ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Sobre o que vocês Açaram do jogo Beleza Se você quiser ajudar O canal Compartilha aí no facebook Depois de deixar o like Aparece a forma De compartilhamento Como eu ensinei vocês Basta compartilhar E se não tiver Eu adicionado no facebook Me adiciona E me marca lá Para mim saber Que você está ajudando O canal Beleza Então era isso Valeu Falou E fui